A Prefeitura de Pato Branco está auxiliando as famílias que foram atingidas pelas intensas chuvas desta quinta-feira. A equipe da assistência social esteve nos locais e realizou o levantamento de danos causados às famílias, fornecendo lonas e cestas básicas. Também está providenciando atendimento com roupas, cobertas, mobílias e telhas. Tivemos situações preocupantes, mas foram oito famílias atendidas do público da assistência social. Aí a gente disponibilizou pela manhã, já foi a disponibilização de lonas, depois as famílias que estavam precisando de eternites, eventualmente aquelas que perderam os alimentos, colchões, roupas e agasalhos e também os edredons. Bem, oito famílias atingidas mais severamente, pelo potencial das chuvas dá para dizer que a situação não provocou o número de vítimas em potencial que tinha. Ainda bem que não, ficamos aliviados, tristes pelas famílias que tiveram as casas atingidas e tiveram seus pertences, acabaram perdendo seus pertences, mas felizes que pudemos atendê-los e pudemos prestar assistência devida. Bem, se eventualmente alguém precisa ainda de ajuda e não foi detectado, como é que deve agir? É só entrar em contato com a assistência social, seja através do CRAS de referência, o CRAS São João, principalmente das famílias ali do Vila Esperança, o CRAS Alvorada, ou se não aqui diretamente na própria assistência ou através do 322 55544. De acordo com a Estação Meteorológica, instalada no Parque Tecnológico, nesta quinta-feira até o final da tarde, havia chovido mais de 123 milímetros na área urbana e rural de Pato Branco. De acordo com a Estação Meteorológica, instalada no Parque Tecnológico,